Vai começar o campeonato que vai te fazer doer os fins Comparte corajar, campeonato brasileiro, só de piadas ruins É o campeonato brasileiro de piadas ruins, Mike Oi, Jiguinho Tudo bem, querido? Tudo, Jiguinho, nossa, quase engasguei aqui, eu tava com toadinho na boca Dá com pauzinho na boca? Tadinho, Jiguinho, que pauzinho Ah, toadinho Ai, idiota Ai, desculpa, Mike, errei, acontece Tá bom, te perdoa dessa vez Ah, tá certo, e cê tá bom? Tô bem, tô com um pouquinho de frio, mas tô bem É mesmo, cara, agarra na namorada aí, é bom? Não, ela não tá em casa hoje Ah, por que, Mike? Porque ela teve curso, ela vai pra casa da mãe dela Ah, tá, ela faz curso do quê? Ela faz cursinho, cursinho, pra passar no vestibular Ah, tá bom, é, do vestibular? Isso Ah, pra ir na faculdade, aposto Isso Ah, sabia, sabia Isso eu não erro Parabéns, Jiguinho, parabéns É, eu já saquei na hora, viu? Na hora que cê falou o cursinho Falei, ah, deve ser facu, né? A famosa facu, né? Mike, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, tá estranhamente gentil hoje, mas eu vou descobrir o porquê Mike, tá frio aí? Lógico que tá frio Ah, eu preciso dormir, viu? Aí deve tá pior, eu tenho certeza que deve tá aquela fumaça aí Eu preciso, é, daquela fumaça branca de frio Isso É, eu preciso dormir, mas de manhã eu tenho exame, né? Tô fazendo um monte de exame, né? É Por causa da operação? É, porque, não, não É, porque eu sou idiota, eu adoro fazer exame Não, Diguinho, mas conhecendo você, eu não duvido que você farei exame só pra prevenir Ah, eu relaxei, viu, Mike? Não pode relaxar Eu não sou mais o mesmo, desde que a gente não tá junto, sei lá, pra mim perder o sentido Nossa, que lindo Tô pensando até em me aposentar aqui, viu, meu Ai, e por causa de mim? Sim, é por causa de você, né? Ai, Diguinho, assim, eu não quero que você se aposente, mas se a razão for essa, eu vou ficar muito honrado Eu vou até, se um dia eu morrer, eu vou colocar na minha lápis, responsável pela aposentadoria do Diguinho É, cara, eu vejo que eu estou condenado a minha vida inteira a esse horário, e já me conformei com isso Que bom, Diguinho, porque a madrugada é a sua cara É verdade, é verdade Até o seu formato combina, se lembra uma lua Ah, idiota, a noite também, né? Ah, olha, peraí, 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 Mike, só um segundinho Só um segundinho, ouve um rugido, é isso? Peraí, 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 deixa eu ouvir direito Ah, peraí Mais uma vez, mais uma vez Gilberto Barros, Brasil Sensacional Gilberto Barros É o meu Incrível Sensacional, Brasil Olha aí, né? Obrigado pelo carinho, Brasil Olha, Gilberto Barros, que prazer, meu Você tá bem? Mas ele é todo meu, mano É mesmo? Sim Gilberto, olha, tá bombando Tá bombando Bombou, bombou hoje? É, tá, não, bombou você na novela Sim E aí, Gilberto, novela, que coisa nova, coisa nova, né? Sim, é uma coisa nova Entendi Mas sabe o que eu fui fazer mesmo lá? O quê? Fui atrás e se eu achava o cafinão Aliás É a Jet Music Brasil Destaque Vai, DJ Ah Jó pitura isso aí, hein? Pô, demais Quem que é esse aí, Gilberto? Cassinão Mike, olha o Gilberto aí, tá vendo? Ah, eu ia reclamar, mas eu tava morrendo de saudade do leão Ah, Mike, me diga uma coisa Oi, pode falar Você gosta de pega-pega? De, eu gostava Não é da criança Lá vem o leão, hein? Por quê? Por quê? Por quê? Lá vem o... Ah, você me falaram aí, né? Ah, dá, dá Ah, não mudou nunca Ele finge que vai falar algo genial, mas não fala bosta nenhuma Eita, nós, hein? Eita, olha, olha aqui Advogado Paloma ameaçando... Eu preciso falar com ele Por quê, Gilberto? Eu preciso de um bom advogado acertar umas questões contratuais aí Umas tendências na outra emissora É mesmo? Advogado Paloma, me liga! Ah, você quer falar com o advogado Paloma? É, fale pra ele aí, me ajudar, hein, né? Ah, tá, olha Daqui a pouquinho, então É, eu vou tentar Uma hora eu vou tentar ligar pra ele, viu? Ô, Gilberto É sucesso Esse é sucesso, Brasil! É, tá bom Até as cinco da manhã é o banho de coruja Ah, bom, é... Dia? Dia cinco? Dia cinco o quê? Vai demorar... É, até as cinco? Até as cinco Vai demorar muito hoje? Não! É que amanhã eu tenho que acordar cedo pra ir pro Projac gravar a novela Ah, que lindo, Gilberto Olha aí É, cara É, tá arrebentando, hein? É, Gilberto Bom, deixa eu ligar aqui É... É... Eu vou tentar ligar, é... Pra um cara, Mike Oi, Gilberto Que melhor é muito engraçado O quê? Gilberto, muito engraçado O quê? Tô falando que é muito... Sensacional, Brasil! Aqui, tá mal Lembra que eu disse que eu tinha votado que você ligou pro Gilberto? Ah Eu mudei de opinião Pode desligar Por quê? Não, porque esse cara tá me irritando já O que é isso? Pera aí Pera aí, pera aí Esse é o Gilberto que a gente conhece, pô É, eu esqueci que ele era mal Não, você vai ver o cara que eu arrumei aqui Olha, se for algum batatinha, tomatinha... Não, não Meu, esse cara é engraçado demais, viu? Ó, Lu Ó, vou só tocar a abertura dele, ó Ó, a abertura dele Olha o nível do cara Ele é bom, ó, ó É a Zep Music Brasil Kuki! Sensacional! Tudo bem, Kuki? Eu tô muito feliz Que cara... Que cara religiosa Meu Deus do céu, de quem é? Ai, meu Deus Por que que você está feliz, Kuki? Não, eu gosto do jogo novo do Sonic Eu tô jogando demais É, você já tem o jogo novo do Sonic? Já, eu exagerei seis vezes Já zerou seis vezes? Ó, é o pior que eu ia jogar agora Mas pera aí Mas por que você zerou seis vezes? Ah, que eu sou muito viciado Eu sou fã de Sonic É, eita Nós, tá vendo, Mike? Ele é um inteligente Um nerd Fã de Sonic Inteligente onde, cara? O cara só sabe jogar Sonic Ih, mas ele fala coisas importantes Mentira Eu jogo um pouquinho de Mario também É, meia gordo pro Mario? É, mas eu prefiro o Sonic Mario, o Mike Pergunta pra ele que Mario Que Mario? Ah, aquele que te comer atrás É o Mario Eu não esperava pra ele É, boa, hein? Olha, sempre oportunista esse... Esse cookie, né? Ô, Odiguinho Falando em Mario Eu gostaria de lembrar Que dentro de dois meses É meu aniversário E se alguém quiser Me dar um Nintendo Switch de presente Eu não vou reclamar, tá? Entendeu? Se alguém quiser aí Me dar um Nintendo Switch Olha aqui, ô, cookie Porque ele já pede logo um videogame, hein? Não, achei que ele ia falar Do jogo novo do Mario E tá pedindo esse mendigo Mas pra eu ter o jogo novo do Mario Eu preciso do videogame Nossa, o cookie te deu Numa no meio Ei, esse troco não me importa Vamos te dar um Polystation Você vai ver Ah, olha aí O Polystation que vende no Faron, né? Quando eu tava vendendo esse Polystation Morava eu, minha mãe E uma amiga dela Com o filho dela Tudo no mesmo apartamento É Aí o filho dela Queria um Playstation É Ele falou Ah, mãe Pode ser o Playstation 1 Entendeu? Não precisa ser o Playstation 2 É Aí a mãe chega no aniversário dele Olha aqui, filhão Comprei o seu Playstation 1 Aí quando ele abre o negócio do CD Tem uma entrada pra fita Putz, era um Polystation Ai, que negócio é esse? A gente não sabia que existia esse Polystation Ah Foi a primeira vez Que tinha visto É Mas era legal Porque ele tinha um joguinho Ele tinha um joguinho na memória Ah, e ele tinha jogo de tiro, né? É, ele tinha esses jogos clássicos Do Super Nintendo, sabe? Ah, não, cara Não era legal Pra quem jogava o Playstation 2 já Não era legal Ah, não Mas pra quem esperava um Play 1 Era uma bosta Realmente É Coitado, moleque, meu Puta mãe desnaturada Eu vou mancar Coitado, né, Kuki? Ah, Kuki ficou triste com essa situação O Kuki é uma espécie de idiota Fala, Gilberto Isso aí ia ser legal se tivesse uma coisa O quê? Os Games do Léo Nossa Senhora Ai, ai, ai Ah, olha aqui É Olha o Kuki é bom nada De que não lavei esse animal novamente Com os trocadilhos mais bregas do Brasil Ele merece um atijolado Do Rodrigo de Belford Roxo A abertura do Kuki é a mais longa É mais longa que a minha ejaculação, né? O que é isso, Brasil? O Gordo Cuiabano Vanderson de Souza Ah, tem aqui também o Murilo Gilberto vai apresentar o video show Desta quinta-feira Confere, Gilberto Segredo, Brasil Segredo Olha Caramba, olha aqui Jeffrey Dahmer Trouxe aqui Kuki vestido de Sonic Maravilhoso Também eu retuitei O Rodrigo Oliveira Pede pro Leão cantar Acorrentado em você Sucesso, Brasil Tem aqui Você ligou pra uma bichona Que é o Mike O Auro Henrique Mandando a abecedária Do Gilberto Barros aqui Vamos ouvir Vamos ouvir Vamos ouvir, Brasil Vamos Água na Carol Pede Boa noite, Brasil Cede Carcinão Pede Destaque Ed Estou desligando Faltar você Gede Games do Leão H de Hebe Camargo Pede Internacional Jota Jet Music L Leoas M Minha Bugman Da Suzuki L Não Solta O Ok E Ponto para os homens Ponto Kede Can't get over R S Sabadasco, Brasil Kede Todo mundo Dançando Dançando a dança Da minhoca O que é que é O que é que é O que é que é Minha É bom hein Kuki Ah, o Kuki achou muito legal. O Kuki ficou feliz. O Kuki tá alegre. Diga-me, esse Kuki é uma merda, viu? Que vergonha, né? Sandoramesh, esse tema do Kuki não faz sentido nenhum pra ele. O cara é um retardado. Igor Trevoso, Juliana Lopes, né? Faz o Leão cantar Árvore da Montanha. Até que o Matheus Silva, falando com o Matheus da Fiel, é ridículo, mas que Matheus da Fiel, né? Quem é esse vagabundo? O Kuki é tipo o Slot, né, Diguinho? O Paulo Gremona, o Igor Trevoso, o Kuki é o Slot, né? O PoliStation destruiu vidas, né? O Gato Preto. Caramba, meu, se ganhar um PoliStation no aniversário, né? O Jeffrey Dahmer, Jack Musical, ele fez aqui o Leão. Já gravando na Globo, com o símbolo da Jet Music e o microfone de repórter. Que maravilha. Dinho, Leão, estão pedindo pra você cantar muito a Árvore da Montanha, viu? Ah, é? O pessoal comprou essa maravilha aí. É, tá na Globo agora, a esperança reacende, né, ô Gilberto? É, ele já esqueceu a letra há muito tempo, né? É, tá na Globo, ele não lembra. Muito tempo que não canta, né? Então, ó, 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 ó. Gente, tem um cara muito legal pra ligar. O quê? É, né? Quem é ela? Não, não é você, Kiki, eu já liguei pra você, né? Ô, que foda. É alguma fruta, legume? Não. Você promete? Prometo. Eu vou confiar em você, tá? Se eu não achar ninguém, vou a procurar. Pelo amor de Deus. Você viu o que aconteceu com o Tom Cruise? Não. Ah, nossa, eu tô malatíssimo, ele quase morreu. Do quê? Ele tava gravando uma missão em 36, depois de um prédio na cena, ele bateu de cara no prédio, ele quebrou os dois tornozelos, atrasou em seis meses o filme. Nossa. Mas o Tom Cruise não pode morrer, é o tipo de gente, tem que ser imortal. Por que manda não usar dublê? É, eu não gosto de usar dublê. Levi Fidelic, falando. Levi Fidelic, tudo bem? Ah, meu filho, eu não tô bem, não, meu filho. Não tô bem. Por quê? O Brasil ainda tá cheio de comunistas e viajistas, meu filho. É, Levi Fidelic, nervoso, entrando no ar. Qual que é o seu discurso, Levi? Ah, meu filho, eu sou o pai do aerotrem, meu filho. Levi Fidelic, entra com toda a sua firmeza, pulso firme, pra dizer algumas, né, pra participar do nosso campeonato brasileiro de piadas ruins. Você teve uma treta com a Luciana Genro, né, ô, Levi? É, meu filho, eu tive uma treta porque eu acho que bunda faz filho, meu filho. E como é que você falou pra ela? Falei que, olha, eu tenho 65 anos de idade e até hoje eu nunca vi dois iguais fazerem filho. E digo mais, hein, me desculpe, mas aparelho escritor não reproduz. Sensacional! Tá aí Levi Fidelic, né, fazendo o seu discurso. Levi, tá pronto pra contar piada? Tô pronto pra contar piada, meu filho. Tá bom, olha aí que maravilha, né, quando a gente pensa que tá no fundo do posto, é uma maravilha dessa, hein, Kuki? Ah, Kuki não reproduz. Ai, meu Deus do céu. O Igor Trevoso aqui, ninguém o Levi Fidelic, também a Rony L, é, Ebo Levi Fidelic, também aqui, minha, Jeffrey Dahmer, o Rodrigo de Oliveira, que tal Tigrão e Leão juntos? É lá do Tigrão, Leão? Tá bom. Tá isso tudo, né? Diga, eu ganhar um Polystation, é a mesma coisa que ganhar um GPS com a voz da velha da Top Dem, né, o Paulo Cremona. Também aqui a Juliana Lores. Juliana Lores, acorda-se, eu dormi oco. Acho que é Lores mesmo, eu não sei ler esses nomes, viu? Mas obrigado. Levi chegando de sola no campeonato, que categoria? Esse merece ser efetivado, viu? Rodrigo de Belford Roxo, Levi Fidelic, seu maior achado do rádio brasileiro, o Vanderson Zouza, o anebo que está aí hoje é um sinal do fim do mundo, cora, carilho, Lincoln, no ar Levi Fidelic, que cê acha da Maria do Rosário. Levi, quer responder ou não? Ai, meu filho, a Maria do Rosário é uma defensora de bandido, meu filho. Defensora de bandido, vagabundo e de comunista. Obrigado, Levi Fidelic. Olha, cê vê que o Mike, ele tem a língua afiada, hein? Eu percebi, ele não tem papas na língua, não, ele fala mesmo. Eu também não gosto desse viadinho aí, não, meu filho. Ai, ai, ai. Se eu tivesse o programa, ia levar o Levi Fidelic nos games do Leão. Ué, mas cê não pode levar ele na TV Leão? Na TV Leão eu levo, sim. Ah, tá, olha aí. Semana que vem, velho, Levi. Vamos na TV Leão, meu filho. Então tá bom. Cara, o cara é ridículo. Cara, legal, o cara é legal. O Bolsonaro já foi lá? O cara é bom, hein? O cara é bom, hein? O cara é bom, hein? O cara é bom do Bolsonaro, hein, Levi? O Bolsonaro é meu companheiro, meu amigo. E eu quero expressar meu apoio aqui pro Bolsonaro, meu filho. Ah, é? Vai dar a multa aí, né, meu filho? 10 mil reais, né, ô Levi? É multa pra comunista, vagabundo, meu filho. Vai gastar 10 mil comprando maconha. Pior que é, a outra xinga o cara de estuprador, aí ele vai, revida, e o cara é condenado, ainda tem que pedir desculpa, né? Isso aí, meu filho, a vagabunda defendendo bandido. Olha aí, meca, Brasil. Cara, me pede que o bandido esteja preso e que é condenado. Ah, Levi, cê tá nervoso. Esse Brasil é cheio de comunista e comunista me dá ódio, meu filho. Calma, cê tá nervoso, cê tá nervoso. Olha aqui, eu tinha esperança em voltar, disputando com tomatinho, macarronada, mas com esse Levi Fidel, que já era eu, chica, chica, tem duas linhas aqui, fica calmo. Ah, Michele Borges. Não vai esperança pra ele, não. Que legal que o leão voltou. A Juliana, esse qual, a Kuk é estranha, eu gostei dele, viu? Cadê a Bia? A Bia não veio hoje, né, Kuk? Ah, não veio, o Kuk tá dando Kuk por aí. E aí, o Isaac, parabéns pelo programa, esse Levi Fidelix me despertou aqui, estei futuro. A Mário de Sorocaba, esse Kuk é filhote do Buda. Deni Vieira, também o Levi Fidelix, era só o que faltava, o cara dos quadrinhos. Rui Paulo Newman, é, diga aí, ó, insônia, não tem aqui, obrigado, um abraço. Tem aqui também o Nando Gomes, né, melhor personagem que apareceu, o Levi. Obrigado, viu, Levi, o pessoal parece que gostou aí de você, viu? Eu quero agradecer o pessoal pelo apoio aí, e pedir o apoio já na eleição de 2018, meu filho. E botar pro projeto do aerotrem cortando o Brasil inteiro. Isso é, o aerotrem vai cortar esse Brasilzão aí. O aerotrem vai cortar o Brasil inteiro de ponta a ponta, meu filho. Olha aí, olha aí, o Levi Fidelix falando do seu projeto do aerotrem. Eu aguento mais ouvir sobre esse aerotrem, cara. É, muitos anos já, né, mas ele tem que ganhar, né, pra fazer, né? Já pensaram trocar de nome aí, meu filho, já chamaram de monotrilho, já trocaram o nome aí, mas eu sou o pai do aerotrem. Eu gostava muito do Levi Fidelix, quando ele participava daquele desenho, né? Qual? Do Jetsons. Eu tô tentando entender a piada aqui, eu não entendi. Ah, então tá bom. Você não vai explicar, cacete? Não, eu vou explicar, não. Não vou ser o puxo. Não, é que tem um cara que parece ele lá. É o patrão do... O chefe... Patrão do... Do... Do George Jackson. Do George Jackson, isso, é verdade. Jackson. Ah, tá, faz tempo que eu assistia o Jackson, não lembro. Ah, o melhor do Levi é que ninguém sabe como é a voz dele, então parece igualzinho. O Jeffrey Dummer. Ah, o Ricardo Estravada pedindo pra efetivar o Levi. Ah, o Levi Manjo, Sanduramesh, né? Ah, o Aerotrend, dia de São Nunca, dele vira. Logo, logo chegam os processos de Brasília, né? O Don Drake. Ah, obrigado. Tem aqui o Matheus Silva. Cadê o Leandro do KNB? O Leandro do KNB sumiu, né? Ligou aqui outro dia, né? A gente atendeu. Inclusive, participou do campeonato. Quem ganhou aquele dia? Foi o Leandro? Não, né? Acho que foi outro. Vamos ouvir a áudio aqui, vai lá. Alô, Diguinho? Que é o Francisco? Esse leão aí, o apelido dele é Kichuco. Ele é fresco e dá pra 10. Segura esse arroz. Alô, alô. O que é isso, meu amigo? Segura essa rola. Esse velho é louco, né? O que é isso? Diguinho, você conhece seu cookie? Seu cookie é eu, né? Obrigado. Eu sou o Chantilly, amigo do cookie. Ah, não. Não dá, né? Ah, não. Já é demais. O Diguinho, Julião de Taquera. Agora sim. Agora sim. Põe o político no programa. Agora sim. Acabou de sujar. Deixa ele aí que tá bom, cara. O cheiro do tá bom. Cheiro de merda. Mas tá bom. Ele é bom, cara. Abraço aí, Julião de Taquera. Obrigado, amigo de Taquera. Um abraço aí pra você. Fala aí, Diguinho. Não, esse aqui já foi. Acabei de colocar, né? Vai, DJ. Bom dia, Diguinho. Bom dia, Madruga. Viu? Fala pra esse... David Fidelis. Pra ele ganhar eleições, ele tem que fazer o... Como é que é que ele falou? O trilho, o trem, sei lá como é que é. Mas ele tem que fazer o metrô. Entendeu? Trilho do metrô. Quem sabe ele ganha. Valeu? Eu achei legal porque é o seguinte. Ele não foi com a cara do Mike. Ele acha o Mike cara de boiola. Entendeu? Valeu. É, cara. Enfim. Ou seja, não gosta de mim? É um cara legal. Então, é isso que eu entendi. Não, Max. Você não entendeu. Você não entendeu. Você tá falando bobagem. Sim, sim. É perseguição. Ninguém gosta de mim aqui. Vamos ouvir, vai. Vamos ouvir. Trilho do metrô. Tudo bem. Aqui, quem tá falando, meu maluco. E falo uma coisa pra você. Com fromeza e verdade. Rota na rua. Um abraço. Obrigado. Rota na rua. 14 minutos. Pra as duas da manhã. Ou melhor, pras quatro da manhã, né? Pras quatro da manhã. Já errei aqui. Já errei. Ô, Kuki. Eu vou te mandar um negócio aí pelo correio, viu, Kuki. É o quê? Kuki? Não, o Kulelê. Ah, o Kukulelê? Que Kukulelê, porra. É o Kulelê, cara. Não, pra quê? É pra você aprender a tocar umas músicas da nossa banda, que vai surgir aí em breve. Ah, que banda? A nossa banda. São Bosta, chama. Ah, o nome do abo vai ser menstruação, pô? Vai, 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 vai. Ah. É, calma. Calma, você não tem que ficar nervoso. Mas você vai mandar o Kulelê e a palheta também? Vou mandar dez palhetas e quatro jogos de corda. É, uma palheta só tá bom. Não, mas eu levo mais. Tem um monte. Eu tô falando que não quero. Meu Deus, guarda os outros. Mas eu quero levar, pô. Ah, tá bom. Eu vou aceitar. É, vamos lá. Mensagem. Fala aí, Diguinha, que é o Rodrigo de Belfort Rocha. Aí, esse Levi Fidelix aí chegou arregaçando, hein, irmão. Já botou o Mike no lugar dele. E, porra, reduziu a pó, cara, o Kuk, meu irmão. Ele não tá nem falando mais nada. Puta merda. Mentira, Kuk não vai pó. Vai farinha de trinco. Ah, tá bom. Bom dia, amigos da Band. Aqui é o Cid Moreira. Estou aqui no plantão para informar da última notícia. Bom. Cadê a notícia? É, então. Isso eu tava esperando, né? São os caras meio doentes que estão participando do programa, né? Vai. Bom dia, bom dia. Bom dia, Gilberto. Sabe quem sou eu? Tatatinha. Amigo de macarronada. Bom dia, Diguinha. Bom dia, Kuk. Bom dia, Mike. Tatatinha. Amigo de macarronada. Tá na área, hein? Perdeu o espaço, Batatinha. Perdeu o espaço. Tá na área? Tá na área, hein? É, acho que perdeu, viu, Batatinha. Olha quem tá aqui. Levi Fidelix, Brasil. O pai do aerotrem. Bicho. Aí, esse Kuk aí é um cara especial, hein, Diguinho? Esse cara é um cara muito culto, velho. Na casa dele, ele tem um cu que lê, tá ligado? É nóis. Doninho de Osasco. Obrigado, cara. Obrigado. Um abraço, viu? Bom dia, Diguinho. Kiko do Paraisópolis aqui na sintonia. Dois caipiras conversando. Aí, um pergunta pro outro. E aí, compadre? Você gosta de mulher com muito peito? Aí, outro responde. É não, compadre. Pra mim, só dois tá bom. E aí, Diguinho? Colocou o Levi Fidelix aí no programa. Só falta agora aquele lá, né? Meu nome é Ernesto. É isso aí. Tamo junto. O Mike quer ser mais viado que os outros. Tá louco, tio? Né, Mike? Os ouvintes tão percebendo, né? Tá claro isso, né? Tá percebendo o quê, Diguinho? Eu tô na minha. Você quer ser mais viado que todo mundo. Eu não quero nada. Eu já... Opa! Eu confundi. Opa! Deixa eu anotar a hora aqui. Eu não sou. Eu nunca sei. Pera aí. 11, 3 e 49. Confundi. Eu sou uma pessoa com fogo. É, Mike. É, não sei não, viu? Não sei não. Oi, Kuki. Não, eu tava fazendo Kuki aqui. O que ele disse? Eu não ouvi. Você não ouviu? Não, eu tava tirando o Kuki do forno. Ah, dá certo. Dá certo. Não fala porra nenhuma, Kuki. Ah, Kuki tá triste agora. Não, não adianta. Então fica calma aí, porra. Você é muito andarilho, porra. Você tá indo em tudo que é lugar, cacete. Ah, desculpa. Tá desculpado. Mas, filho, não fica sentido, né? Por favor. Tá bom. Tá, alegria. Cadê a alegria do Kuki? O Kuki tá feliz. Ai, meu Deus do céu. E o Levi Fidelic chegou roubando a cena. O Levi, fala da sua treta com a Luciana Gênes, Rony. Ah, meu filho, a Luciana Gênes, meu filho, ela quer trazer o kit do gayismo, né, meu filho? Quer ensinar nossas crianças a vir a viajar, meu filho. E eu sou defensor da família brasileiro. Olha aí, Levi Fidelic, o defensor da família brasileira. Mas, você tem que falar com esse pessoal, né? Eu queria que você falasse de novo a sua discussão com a Luciana Gênes, como é que é? Oi, minha filha, eu tenho 65 anos de idade, e até hoje eu nunca vi dois iguais fazerem filho. E digo mais, hein? Me desculpe, mas aparelho escritor não é brotônico. Levi Fidelic já já contando a sua piada. Agora, nove minutos para as quatro da manhã. Nove para as quatro. E o cara da Dilma, a revelação do Mike. Tá quase saindo do armário, hein? E o Mike falou que já foi viável, por isso mesmo que eu ouvi, Diguinho. Acho que sim, viu? O Cora Caribe, o Lincoln também, mandando aqui pra gente. Bom dia, tô comendo uma batatinha. O cara mandou a foto da batata aqui com café com leite, cara. Obrigado, viu? Um abraço. Diguinho, manda um saldo aí pro mãozinha de Campo Limpo. É o Lucas de Guarulhos. Diguinho, o Mike e sua diabinha safada. Hoje você acertou nos personagens. Ah, só falta tirar o Mike e queimar a rosca, viu? Ah, também aqui, Diguinho, odeio você e quero que você seja atropelado. Acho que é isso, porra. Nunca te fiz mal, porra. Calma, Diguinho, calma. Mas que você já tá atropelado por quê, porra? Não fica assim, você tá estressadinho. Mas que estressado, Mike. Quer massaginha? Quer água? Quero, dá um murro na sua cara, seu animal. Tá, que eu tô tentando te ajudar. Bom, vamos lá. Ô, Rodriguinho. Oi. Olha o relógio. Repare na hora, são 3h52. Se fosse ontem, ia ser 3h20 ainda. Ah, é verdade. Hoje é um sinal de que o campeonato tá muito bom. É, então, eu ia tá dormindo, né? Exatamente. O que que aconteceu ontem? Ah, ontem eu dei umas apagadas, eu nem lembro. O quê? É verdade, Gilberto. Quantas apagadas foram, Mike? Olha, Diguinho, eu contei, foram exatamente 43 apagadas. Tudo isso? Tudo isso. Ah, por isso... Eu quase não participou do programa ontem. Ah, tá. Ah, mas você conseguiu conduzir, né? Ah, conduzi, claro. Sou diferente motorista. Ah, bom, obrigado. Até porque isso aqui é uma máquina, né? Exatamente. É uma máquina de... É uma máquina de comunicação. Ah, de alegria, né? De alegria. É o que diz a velha expressão. O show não pode parar. Ah, o show não pode parar. Gilberto. Gilberto. Gilberto, o Kuki tá te chamando. Vê que ele tá tão... Fala, Kuki. Ah, você come Kuki? Ah, as leões comem. Ah, Diguinho, eu tô com medo. Medo do quê, porra? Ah, as leões não vão me comer. Eu vou comer o Kuki. Elas adoram o Kuki. Mas você prefere comer o Kuki das leões ou Kuki? Ah, eu prefiro comer o Kuki, Diguinho. O pessoal vai ter que comer. Elas plantaram uma Kuki maravilhosa. Ah, tá certo, hein, Gilberto. Ah, eu vou pôr Kuki no Kuki dela. Ah, tem áudio chegando aqui. Agora seis minutos. Seis minutos pras quatro da manhã. Vamos lá. Bom dia, Diguinho. Porto André de Santo André. Diguinho, aproveitando essa presença do Levi aí, E aproveitando também que o Mike fez essa revelação, Pergunta pro Levi aí o que ele acha da cura gay. Cura gay, Levi. Ah, meu filho, pra começar, nem devia existir viado, meu filho. A cura gay é um belo de um fuzil que acaba na hora. Levi, você vai ser expulso. Agora eu achei um pouco pesado. Eu tô defendendo a família brasileira. Peraí. Levi, pelo amor de Deus, né? Aí, aí não, né? Levi, foi isso. Levi, vamos ter um pouco de bom senso, né? De filtro. Vamos lá. Fala de que, ó... Fala pro Mike ser hétero e largar de ser goi, né? Sérgio, irmã, quem é que eu vou... Ô, jet music, Brasil. Vamos lá. Bom dia, Diguinho, que é o poderoso castigo, é bom? Estou mais ou menos. Ah, não. Mas personagem, não. Não, não, não. Vamos pra outro, velho. Fala, Diguinho. Em relação aí à segurança pública, quero saber aí do Fidelix. Meu, cookie latte, morte ou não morde? Mike, por que que você tá olhando pra mim? Não, Diguinho. Ah, eu quero te falar uma coisa pertinente, entendeu? Aí eu fiquei olhando pra você, porque você tá... Ah, tá. Eu não... Eu não lembro onde tá o scout, viu? Que a Bia não deixou. Ah, mas de qualquer forma tem um scout, tá? Ô, cookie, você que... Oi, fala. Ah, eu tenho uma pergunta pro Levi. Ah, tá. Vai lá. Pode perguntar. Ah, que em relação às merendas, eu fico triste que não tem cookie. Se você for presidente, vai ter cookie na merenda? Mas não ouvi nada, meu filho. Um putado um grosso, né? Não ouvi nada, meu filho. Ai, que porra. Ai, caraca. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Até às cinco da manhã. Banho de Gordo, Januário. É, com você. E aí, Diguinho. E aí, Levi. Ladrão por ladrão. Vosta no Levisão. 2018. Ai, tá vendo? Tá travando tudo. Ah, Diguinho. Eu aviso o Levi que ele revolucionou o programa. Gordo Cuiabano. Amorango. Sinto o cheiro de processo no ar. Também aqui o Ercílio Aldair. Ah, também os apagões foram estratégicos, pois nem o Diguinho tava aguentando a bosta que foi ontem, viu? Ah, também aqui comer cookies é bom. O Sandor Ameshi. Gato Preto. Se você for dessa pra melhor, o Mike assume. Hoje o Diguinho tá arrasando, viu? Michele Borges. Obrigado, viu? Tava morrendo de saudade do Giba Leão. Amorãozinho. Olha, Amorão. Gito pra ela, hein? Olha ela. Gito pra ela e pra Michele. Pra todos os ouvintes do Twitter. Ali, mano. Do Facebook. Que garanteador, hein, hein? Você vê, Leão. Continua tirando pra tudo quanto é campo. Ei, Leão. Bom, a gente vai pra um rápido intervalo, né? E daqui a pouquinho a gente volta com mais gravação pra você, tá bom? O mais banho de coruja pra você. O que foi, Cookie? Bray Cookie. Ah, tá. Vamos pensar? É o Bray Cookie. Bray Cookie. Tá. Tá louco, gente. Já, já. A gente volta, Brasil. Pera aí que eu não tô achando aqui, mano. Pera aí. Deixa eu só colocar certo aqui. Ah, agora sim. Coloca lá. É moletão, tontão. Pera aí. Deixa eu ver se vai. Ah, tá errado. Tá. Tá tudo torto. Mas eu vou seguir aqui que acho que arruma, tá? O intervalo é bem rápido e daqui a pouco tem a decisão do Campeonato Brasileiro de Piadas Ruins via crochê, né? De crochê, de Guilherme. Tá louco. Não tem? Como você vai fazer um campeonato, um programa de rádio costurando? Ah, já volto. Band Coruja. Até às cinco. Não sai daí, não. De volta aqui na Band FM, é o Band Coruja que tá no ar com você até às cinco da manhã. Tamo junto nessa. Ah, não voltei com a vinheta aqui porque eu cometi um pequeno erro. Não sei se um pequeno ou grande erro, mas acho que dá pra resolver. É, Mike. Você fez cagada, né, Edirinho? Tava meio grande. É, então. Eu vi agora, cara. Falei, caramba. É, eu tava olhando e falei, caramba. É, tá meio grande, né? Ah, mas não disparou aqui. Ah, bom, enfim. A cartucheira travou? Hã? A cartucheira travou? Ah, que cartucheira? Tá ficando louco. Não tem cartucheira. É, ficando maluco. Ah, olha aqui. Mandar um abraço aqui pro Francisco. Obrigado. Ele tá trabalhando agora. Obrigado, Francisco. Ah, tem aqui a Morango também com a gente. O Adriano Corujão. Já vai voltar ao normal. Fica tranquilo. Igor Trevoso também. Cora Cariri também. Ah, ninguém, por incrível que pareça, o Levi salvou o bloco. Você tá por aí ainda, Levi? Tô aqui, meu filho. Tá pensando no quê? Tô pensando em tirar esses comunistas do Brasil. Obrigado. Essa é a sua tônica, Levi. Tirar os comunistas do Brasil, é isso? É isso aí, meu filho. Expulsar essa raça daqui. O que que você vai fazer quanto ao transporte no Brasil? Ah, meu filho, eu vou fazer o aerotrem que vai cortar o Brasil inteiro. É mesmo? Norte, sul, leste, oeste. Isso, eu sou o pai do aerotrem. Tem foco aí, mas Levi é o pai. Ah, tá. Você é o pai do aerotrem, então. O pai do aerotrem. Tá legal. Ô, Kuki. Oi. Você tá pronto pro campeonato ou não? Tô. Por quê? Não, só perguntando, né? Porque só... É... Você só pensa agora no Sonic. Você... Isso aí veio de graça, esse Sonic, ô... Não, é do meu irmão. Ah, do seu irmão. Ah, é? Quanto que tá na live o Sonic, hein? Ah, na PSL, no lançamento, tava 39. Mas deve ter aumentado já. Ah, tá 39? É, no lançamento. Caramba, Kuki. Puxa vida, viu? Você já jogou? Já, já joguei, já. Já joguei. Ah, o que que você achou? Mesma coisa dos outros. Ah, é por isso que é bom. Ah, então. É por isso que é bom, né? Porque... Você é nostálgico, né, Kuki? É, porque nos últimos 20 anos, só fizeram bosta. E voltaram pra Fórmula Boa. Ah, tá, né? Ou seja, a Fórmula Boa é repetir o que já tinha. Não, mas tem umas fases novas. Ah, tá, tá certo. E você já desmembrou todas, né? Sim, é. Já zerei seis vezes. Ah, então tá bom. E o pior que não é personagem, eu zerei mesmo. Aí você zera, você se emociona, né? É, eu me lembro de quando eu tinha sete anos. Ah, foi o primeiro jogo que você zerou? É, foi Sônica. Eu tenho nove hoje. Ah, você tem nove, né? É. Legal, olha só que personagem maravilhoso. Né, quantos anos você tem? Tem um nove, né? Ah, Mike. Oi, Juguinho. Ganhei um boneco de ventríloco. Que legal. É, ganhei esse boneco aí maravilhoso e agora eu vou partir pro ramo da ventriloquia. Ô, Juguinho, você tenta abraçar o mundo, eu percebi. Posso treinar com você? Você no meu colo? Ah, já que tem tique, seu bobo. Tem que enfiar a mão, né? Não sei por que você comprou esse boneco. Você sabe que pode me usar? Esse bonecão, né? Eu tô aqui pra isso, seu bobinho. Esse bonecão maluco aí, né? Eu lembrei do show daquele cara que se levou, que faz ventriloquismo. É, ventriloquismo. Ele mandou muito bem. Ah, é, Mike? É o Iaco Sideratus. Eu não queria ter ele no show. É isso mesmo que eu entendi? É, Iaco Sideratus. Oi, Juguinho. Oi? Quando que vai ser o próximo show? É... Outubro. É o vô do show. O quê? É o vô, eu vô, eu vô. O quê, Gilberto? Mesmo você tem que ir. Ah, tá, apareça mesmo, viu? Vai ter lanchinho? Vai, vai. Você tá louco pra chegar, né, Kuki? Vai ter uma divisão de lucros, né? Ah, não é de hora. Você não vê a hora? É, aqui eu fiz comprar Kuki. Ah, entendi. Tá certo. Depois do incrível cachê de 53 reais... Não, 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 não. O senhor tá errado. O quê? O senhor tá errado. 54. Desculpa. Depois do incrível cachê de 54 reais que não recebemos, eu tô ansiosíssimo. Calma, calma. A gente tá depositando todo mês. É verdade. Não recebendo. Todo mês tá sendo depositado. É, é... Meu, 54 reais, Mike. É dinheiro, né? Porra! Pra mim é, dá pra comprar uns gibis aí. É, Mike, você compra gibi de caixa, né? Eu compro bastante. É que assim, eu tenho um número de gibis que eu compro no mês. Aí eu deixo acumular o mês todo pra comprar de uma vez. Ah, entendi. É porque outro dia a Magda me falou. Nossa, aquele animal compra... Compra gibi de caixa, né? É que alguns eu compro na internet que é mais barato. Mangá na internet que é mais barato. Ah, hoje eu ganhei uns livros do Spaka. Sabe, conhece o Spaka ou não? Não, não... É, cartulista, né? É, aí eu... Spaka. Eu ganhei. Ele... Não, eu ganhei, né? Ele falou que vai me dar, vai mandar pra mim. Deixa eu ver ele aqui. Olha, se quiser... Ah, achei aqui o quadrinho dele. Sei sim quem é. Você não sabe porque senão você saberia na hora. Não, eu tô lembrando... A arte dele é reconhecível. Eu acho que ele participou do MSP 50, que foi um projeto que reuniu 50 artistas brasileiros pra homenagear o Maurício de Souza. Ó, o Kuki, dá uma bronca nele. Não, o Mike, você gosta de mangá? Gosto de mangá. Ah, eu não gosto de mangá. Eu prefiro o Kuki. Segura essa bomba, hein, Mike. Segura essa bomba aí, otário. Ah, o Kuki surpreendeu você, hein? Eu preciso não responder, gente. O Kuki surpreendeu você, hein, Mike, hein? Eu preciso não responder. Que cara legal. Fica quieto, seu otário. Fica quieto. Nossa senhora. O cara é babaca. Ah, manda um salve aí pro Lucas... Não, sua mãe é babaca. Que... Bom, Kuki... Kuki, vamos respeitar o Mike. Não, eu não respeito o Kuki. Ah, ele só... Mas você baixou o nível, né? Ah, desculpa. Ah, vamos lá. Tem mensagem aqui. Vamos mandar ver aqui. Vai, meu filho. Vai. Detona. Alô, Didinho. Que é o Francisco? Um beijo no seu coração. Queria falar pra esse... Esse energúmeno, desse Kuki... Pra ele ir na feira hoje de manhã e comprar banana. Porque banana no Kuki é bem. Segura essa rola. Olha lá. Meu Deus. Ai, ai, ai. Esse velho, né? Psicopata, hein, Mike? Ah, Didinho é psicopata, mas eu gosto dele. Acho que ser psicopata faz parte do charme. É, psicopata... Ah, o louco, ele é realista, né? Vamos lá. Eu lembro o primeiro áudio dele. É, com a... Ah, eu lembro. Do Mike, né? Vamos lá. Que boa. Espera um pouquinho. Vamos lá. Mais um aqui. Vida. Devolva minhas fantasias. Meus sonhos de viver a vida. Devolva o meu ar. E aí, Didinho? Aqui é o Leandro. Leandro do KLB. Ô, Didinho, tô tentando faz tempo mandar mensagem aí, mas é difícil, cara. Mas é nóis. Tamo junto. Valeu, Didinho. Vamos ligar pro Leandro do KLB. Eu gosto dele, Didinho. Pode ligar, sim. Espera um pouquinho. KLB não deu? Ahn... Queria que o Franco estivesse ouvindo esse programa agora. Nossa, isso é desagradável, né? Ahn... Vamos lá. Alô, Didinho? Canta, Leandro, pro Brasil. Xalalala, quero tanto te amar. Xamadaço. 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 Para de brincar com meu coração. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Obrigado. Fica aí, tá, Leandro? Falou, Didinho. Fica aí. Leandro do KLB, olha, ligando aqui pro programa. Vamos ouvir mais. Falou, Didinho. Você vai pôr o mic no colo, o boneco do dedinho. Onde é que você vai encher a mão no boquinho de Beludo? Olha, que ele vai se apaixonar, hein? Ele gosta, hein? Falou, Didinho. Abraço, Lucas Porteiro de Guarulhos. É nóis, Magalhães. Tamo junto aí. Mãozinho do Campoinho. Obrigado, Mãozinha, né? Um abraço, né? O Mãozinha vai traçar você um dia, hein, Mike? Sim, eu vou. Didinho, por que bicicleta a gente chama de Mike e motocicleta a gente não chama de Mike? Como assim? É a Morango, né? Que tá mandando aqui pra gente. Obrigado, Morango. O like também, né? Bom, vamos lá. E aí, Didinho? O dia é chamar o Gilbrother ao E aí no programa, hein? Fazer uma ligação pra ele. Que esse Mike aí só vive com o Cucu dando bote, hein? Fala sério, hein? Obrigado, um abraço. Vamos lá, mais um. E descobri o desenho do Cucu, favorito do Cucu, tá? É o Scucu do Porteiro Alexandre. Nossa Senhora. Eu adoro Scucu do. Ai, gente, que cafona. Olá, Didinho. Olá, Didinho. Muito bom dia. Eu vim oferecer o meu produto. Eu tenho o sonho de cantar. Com o Leandro do KLB. Uma maravilha. Ai, que voz. Obrigado, viu? Obrigado, Araci. Ô, Didinho, você vai vir aqui na... Júlio Buoni, aqui próximo de casa, aqui no teatro do Isaac Newton? É. Vou tá lá, cara. Dia 26. Dia 26 é meu aniversário. Vou lá, hein? Ô, vai lá, cara. Vai lá, cara. Vai lá pra seu, hein, da galera lá. Um abraço. Fui com Deus. Tchau, tchau. Cara, leva umas 10 pessoas. O ingresso é só 10 reais, viu? 10 reais só, é... No teatro Isaac Newton. Não vai tá só eu, não. Vai tá o Jansen Serra e o Igor Guimarães, o advogado Palomba. Dia 26 de agosto, às 9h30 da noite, teatro Isaac Newton, na rua Júlio Buono, 2407, Tucuruvi, tá? Dia 26 do 8, às 21h30. Aliás, quem quiser informações pra comprar ingresso, 10 reais, é o WhatsApp é 940652167. 940652167. 940652167. E lá no facebook.com.br de Guinho Coruja, tem lá o cartaz do show e tem um link pra você comprar pela internet mesmo, se você preferir. Vai, leva uma galera, viu? E acho que hoje o Kuk vai pra vala de vez. Que sinuque, hein? Hoje batatinha já rodou, o Kuk está na ponta da prancha. Rodrigo de Belfarrocho, com seu vocabulário bem peculiar, obrigado. Chegou o cara que faltava. O noturno também? E se você não deu nada pro Levi no começo, quando ele ligou, ele surpreendeu a todos, né? Dene Vieira, aí sim. Leandro do KLB. Levi, você tá aí, né, Levi? Tô aqui, meu filho. Tá só pensando no Brasil, né? Pensando no futuro do Brasil e como vou instalar o aerotrem. Tá bom, Levi. Depois que eu posso levar uma dúvida pra esse show aí. Pode, claro. Claro, Mike, pelo amor de Deus. Levi, pergunta do Lincoln aqui pra você. Posso reproduzir ou não? Ah, meu filho, se não for o aparelho escritório, eu reproduzo. Levi, o que você acha das mulheres brasileiras, né, o Lincoln? Ah, meu filho, a mulher tem que servir o marido, meu filho. A mulher tem que estar na cozinha e servir o marido. O que é isso, Levi? Pelo amor de Deus, que pensamento horrível é esse? É a função da mulher na sociedade, meu filho. E é assim que você pretende ganhar a eleição? Sim, porque eu sou defensor da família brasileira, meu filho. Ah, tá certo, tá certo. Mas você não ajuda em casa, não? Ah, meu filho, eu não vou ajudar, não. Essa mulher tem que fazer as coisas. Eu tenho que lavar a louça, fazer comida, porque é a função da mulher na sociedade. Olha aí, Levi Fidelix, esse é o candidato, hein? Esse é o candidato. Levi Fidelix cagando, sentando em cima, nesse momento. 4 e 19, né? Olha aqui, mais mensagens chegando aqui. Vamos nessa. Ô, Diguinho. Fazer uma perguntinha pro Mike. Eu sei que ele é um bom entendedor, ele vai poder me ajudar. Ô, Mike. Quando a gente coça a virilha, a gente cheira o dedo por quê, Mike? Eu sei que você é um bom entendedor em virilha. Abraça aí, Julão Itaquera. É, de virilha é o Mike manja, viu? É que a virilha tem um cheiro alucinógeno, que nos deixa maluco. É por causa disso. O que que é, Kuki? Eu não coço a virilha, eu coço o Kuki. Que susto, velho. Você coça o Kuki? É, eu coço o Kuki. Tá certo, vamos ouvir aqui. Aí o seu gordo, sua porca-prenha, escuta meu áudio, cacete. Não vou escutar mais, tá muito nervosinho, né? Vamos lá. Ô, Diguinho. Beleza? Bom dia pra todo mundo aí. Ô, falar que eu conheço o Mike desde molequinho. Sempre foi um moleque meio diferente, assim, e maldoso, cara. Mano, ele comia acerol só pra fuder o pau. Ah, ah. Cara, não precisa falar igual você fala na rua, num programa de rádio, velho. Sinceramente, bicho, vou bloquear, tá bloqueado. Não adianta falar, né, bicho? Tem uns burros que ouvem o programa que eu vou dizer, velho. Não precisa falar essas palavras, velho. Tem palavra pra substituir, sabe? Não tem necessidade. Isso me dá um ódio mortal. Vamos lá. A gente vive junto, e aí, a gente se dá bem. Não desejamos mal, e aí, eu achei a voz dele uma merda. Não tem capacidade pra entrar no The Voice. Lulu Santos, Brasil. Nossa, igualzinho, hein? Vou ligar pra ele. Chega. Ah, não. Tem espaço ainda. Nossa, tem linha ainda. Tem linha. Tem linha. Acho que o secreto não ia ficar chateado, viu? Porque na outra tinha duas, só. Na top tinha uma e meia, né? Não tinha, aliás, né? Pessoal tinha que ir no estúdio pra fazer o campeão. Todo mundo ia lá, era uma festa. Todo mundo ia lá no estúdio. Ai, ai. Lulu Santos. Oi. Tudo bem, querido? Tudo. Como vai você, meu caro amigo? Pode cantar, Lulu. Vai lá. Qual música você quer que eu cante? É, é um sucesso, qualquer uma. Nada do que foi, será de novo, do jeito que já foi um dia. Nossa. Oi. É, Lulu. Oi. Valeu, viu? Tchau, tchau, tchau. Bom. Nossa, que bom. Achei que ia dar super certo. Oi, pode falar. É o Leandro. Não quer dizer que eu sou mais do que o Lulu. Canta aí, Lê. Vai lá. Vida, devolvi a fantasia. No sonho de viver a vida. Devolva o meu. Puta, que vergonha. Tô aqui na rua, velho. Tem um monte de gente. Aí, Tiguinho. Bom dia, Tiguinho. Aqui é Pelé, entende? Coloca a chucha aí pra me matar a saudade, entende? Coloca a chucha aí pra gente ouvir, entende? Que ela quer realmente ver a coisa preta, entende? Você é 10. Um abraço. Ô, chucha, fala aquela fala lá que você falou. Você é muito louco, cara. Tu tá onde parou, tá, chucha? De novo, a mesma fala, chucha. É muito louco, cara. O que é pra chucha? É o Levi também. Ai, caraca. Ai, ai. O Jeffrey, cadê o Chaves e o Tomatinho? Olha, eu sei que o Batatinha passou por aqui, mas hoje a gente não ligou pra ele, né? O primo do Macarronada, né? O... Não, é amigo do Macarronada, né? Não, não é isso. Amigo do Macarronada. É... Né, chucha? É muito louco, cara. Ai, ai, ai. Que louco, Bat. Precisava estragar o campeonato, senão não é ele. Falando de mim. Adinho, com a ascensão do estrelato do Levi, o Mike tá cada vez mais no limbo. Ah, o Cora Carini, também aqui o Igor Trevoso, nem sabia que tinha a chucha aí do nada, Adinho. Adinho, o Palmeiras não tem mundial, o Matheus Silva, o Gato Preto, tem os caras que não respeitam a presença do Leão e do Levi, né? Também aqui o Fábio Mendes, só ali, Verdades, ele mandou aqui, né? Ah, tá certo, não entendi, né? Aqui o Auro Henrique mandou aqui o que o Gilberto Barros falou, o cara que parece o Levi. Obrigado, ele mandou uma montagem aqui falando... Eu tô preocupado com isso, não. É, por que, Gilberto? Eu tô preocupado agora em saber quem foi que roubou o Carioca Palace. Quem o Carioca Palace? Não, olha, chucha, você viu isso? É muito louco, cara. Diguinho, o programa hoje tá maravilhoso. Agora eu vou falar pra você, ontem, ontem quase que eu bati a viatura, meu irmão. O negócio tava meio complicado, viu? Um abraço a todos vocês aí. Obrigado, obrigado, um abraço, né? É, tudo de bom, vamos lá. Fala, segunda de vaca, essa porca freia. Ah, se ferrar, não enche o meu saco. Ô, Diguinho, bom dia aí. Sou o Limão Oliveira, Carreteiro Capixaba. Fala pro Levi que se ele for candidato mesmo eu vou botar nele, certo? Vou botar nele. E tenho certeza que eu não vou perder o meu bote. E pra ele facilitar nosso lado aí dos carreteiros aí, cara, ver se ele tem como tirar as subidas aí das rodovias todinhas, deixar só as descidas, viu? Abraço aí. Sou o Limão Oliveira, Carreteiro Capixaba. Obrigado. Aí, Levi, os carreteiros falando aí com você, viu? Aí, meu filho, eu quero agradecer o apoio e pau nos comunitos e nos viadinhos. Que isso, Levi? Ah, vamos lá. E aí, Diguinho, quero ver que completa frase aí, ó. Perna, perninha, perneta, mala, malinha, maleta, bolsa, bolsinha, completa frase aí, quem souber. Vai, Xuxa, completa. É muito louco, cara. Não, mas que não precisa falar, tá? Não precisa. E aí, Diguinho, beleza? Então, hoje o programa tá legal, cara. Tá, tá da hora. O Levi Fidelix aí, a Xuxa, é da hora, cara. Meu, mas cê ligando pra esse monte de ouvinte que liga aí, imita qualquer merda, cê já tá ligando. Tava sem graça pra caramba ontem, cara. Ontem e anteontem. Você nessas suas dormilanças suas aí, fingindo que tava dormindo tudo. Eu cheguei até a mudar de rádio, mano. Fui pra Tropical. Mas hoje tô legal. Não, cê não fez isso. Cê não fez. Cê não fez. Não, mas ontem não é... Anteontem não. Anteontem cê tá enganado. Anteontem foi bem legal, né? Ontem foi ruim. Ah, não dá pra acertar todo dia, cara. Não tem como. É impossível. É impossível. Porque o programa de rádio desse tipo é assim. Tem dia que vai. Tem dia que pelo menos um dia da semana é uma nhaca, né? Ah, e não é fingimento não, viu? É dormilança, viu? É verdade. Pelo contrário, viu? Acho que cê tá enganado, né, Mike? Não, não sei de nada não, gente. Não, dormilança. Eu dormi aqui. É, eu não queria falar nada, mas você dormiu para cacete. É, então, mas não é de propósito não. Ah, vamos lá. Ó, Diguinho, bom dia. Ó, Diguinho, quando cê vai vir fazer o show aqui em Santo André, Diguinho? Aqui é o Marreta, beleza? Bom dia a todos aí, falou? Ó, bicho, é o Marreta. Dá informação pra nós aí, faz favor, Diguinho. Em breve, viu, Marreta, em breve estaremos por aí, viu? Ó, depois das frutas, agora os utensílios domésticos estão ligando pra cá. É, quando o Marreta tá ligando. Vamos lá. Diguinho, bom dia. Aqui é Magno de Sumaré. Pelo amor de Deus, Diguinho, tira esse Mike daí, cara. Esse Mike é muito chato, cara. Aí, Mike, ele te odeia, viu? Faz parte, Diguinho. Eu percebi que eu recebo mais mensagens de ódio do que de amor. Então é só mais um. Ah, você já absorve bem, né, Mike? Já absorve, tô quase uma esponja já. Tanto que eu absorvi essas coisas. É, faz parte, viu, faz parte. Olha aqui, mais mensagem aqui chegando. Ah, mandando ver quatro horas mais vinte e nove minutos. Ô, Palmeiras não tem mundial. Obrigado. Vamos lá, vamos ouvir de novo. Ô, Palmeiras não tem mundial. Obrigado. É, o cara aí, o cara vai na zoeira mesmo, né? Esse cara é da zoeira. E aí, seu gordo, gorduroso? Um dia da semana vocês erram? Tá de brincadeira, hein, mano? E aí, Fidelix? Tá de parabéns, meu. Meu voto é seu. Meu voto é seu, certo, cara? E quando você for candidato e ganhar a eleição, o que é que você vai fazer com os travestis? Não, não precisa responder. Não precisa responder. Ô, 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 né, Xuxa? Não precisa responder, né? É muito louco, cara. Olha que rarinho, a Xuxa... Cara, não tem condição, né? Quatro horas mais vinte e nove minutos. Cara, que coisa ridícula. Cuidado. Ah, caralho. Eu vou te abrogado. Ai, ai. Ai, meu Deus, do nada. Que droga, né? Do nada, parece uma Xuxa, né? No meio do negócio, parece. Ai, ai. Bom dia. Chama o Cazão e escreve no internet. Olha, dá muito ruim seu áudio, cara. Manda outro aí, tá bom? Vamos a mais um aqui. Bom dia, Edguinho. Aqui é MC Catra. Querendo um beijo pro meu amigo, ô, Leão. Aí, Leão. Oh, é nóis. Amigo, né, ô, Leão? Amigão do Leão. Amigão do Leão, amor. É na casa dele. É mesmo? Sim. É, nossa senhora. O cara... O problema foi cumprimentar todos os filhos dele, né? É, então o cara vai na casa do Cata desanimado, né? Ele chega uma da tarde só pra cumprimentar os filhos, vai até três e meia, né? Aí a fila do almoço, meu Deus, o almoço... Imagina o dia dos pares, como é que não tava? Almoço já sai na janta, né? Ave Maria, vai lá. Amigão do Leão. Oh, onde que eu? Bom dia, é o Ed, de três agosto, vai no carreteiro do Brasil, ó. O cara... Oh, oh, o Marcos falou que é uma esponja que absorve, quem absorve é absorvente. Ele é um mod, esse viado. Nossa senhora... Olha a bebida. Pergunta pra ele de onde fica o mod, tá, seu bavaco? Opa! Oi, Kuki. Não, ontem da escola eu vi uma menina bonita. Olha o Kuki. É, aí o Kuki deu uma piscada, fiquei piscando pra ela. Ah, então o Kuki piscou? É, Kuki ficou piscando. Que negócio. Eu não fiquei imaginando você, mano. Ai, é... Que fumar, Kuki. Ah, o Kuki... Ah, o Kuki é esse Kuki, viu? Ei, Kuki. Será que ela vai gostar de mim? É, não, claro que vai. Mas com essa educação, com certeza. Não, é claro, como não, né? Kuki é simpático, viu, Kuki. Ah, eu vou chamar ela pra jogar Sonic. É, aí não é o certo também, né? Ah, o que é o certo? Olha, não é, tipo assim, é até bonitinho no início. É igual o Mike com o gibi, né? Aí ele chama a menina pra jogar e tal, pra ler gibi, depois começa a ficar idiota e a menina larga ele. Então você tem que tomar cuidado, né? O que é isso, Diguinho? Para. O que, Mike? Isso é verdade, machuca. Aí a menina já começa a ficar chateada e tal. Enfim, você tem que tomar cuidado. Você tem que armar a estratégia certa, viu? Tá? Ah, mas qual é o problema de jogar Sonic? É, olha, eu dei uma dica pra você agora. Igual aqueles comentaristas de futebol de rádio. O cara fala assim... E aí, o que você achou do jogo? O cara nem assistiu o jogo direito. Ele não fala da tática, não fala de nada. Ele falou, olha, por exemplo, o Santos. Se o Santos der um pouco mais de gás, chega ao gol. Puta comentário. Olha, se o Santos suar um pouco mais a camisa, dá pra ganhar esse jogo. Porra, que comentário é esse, meu irmão? É, igual aquele, até que ele ficou um pouco à frente e ficou impedido. Cara, não tem por que ter esses comentários, né? O cara fala o que tá acontecendo no jogo ou não fala nada, né? Porque, meu, isso aí qualquer um fala. É verdade. O cara ganha pra isso ainda, viu? A Fabi falou que o Kuk, aliás, o Kuk não, que o... é arriscadíssimo, né? O Levi Fideric com essa... Fideric com essa resposta é adiarriscadíssimo, viu? É, Levi... O Levi não agradou aí, né? Falando que eu discordo do Levi totalmente. A mulher tem que ficar em casa só, lavando e passando. Tem que ajudar. Você é muito vagabundo, viu, Levi? Você é a família tradicional brasileira, meu filho? Não, mas tudo bem. Mas você não pode ajudar numa louça? Ah, eu ajudo com a chicotada nas costas. Que isso, meu irmão? Levi... Levi... Nossa, eu espero que o negão da piroca apareça na sua vida. Ah, o Levi, pela mãe de Deus, né? Não é assim, Levi. Ah, olha aqui, ah... Ah, o Rodrigo de Belfort roxo, chicrete lamentando que a gente não ligou pra ele. Vamos ligar amanhã pra ele? Vamos? Eu vou ligar pra ele amanhã. É melhor. E é melhor não fazer o campeonato, porque eu tô com medo do que o Levi vai trazer aqui. Eu concordo. Olha, tô com muito medo, sinceramente, né? É verdade, tô tarde já. Ô, Xuxa, você viu isso aí? Você é muito louco, cara. É um pacional. Bom, gente, obrigado, viu? Amanhã a gente conta as piadas melhor, tá? Valeu mesmo. Obrigado, Levi. Um abraço pra você. Obrigado, meu filho. Obrigado, meu filho. Olha, o Levi é curto e grosso, bicho. Ele já... Abraça o meu filho, tal. Ô, Gibinha, obrigado, viu? De nada, posso mandar um abraço? Pode. Dá um abraço aí pro Pardini. Aham. Grande Pardini, mestre Pardini. Aham. Tá, mandar um abraço também lá pro Gigante Léo. Aham. É. E mandar um abraço aí pras leoas, né? Sabe quem é fã do Gigante Léo? Quem? Ele tá ouvindo? Não, né? Não, né? Mas o Doutor Linguiça adora o Gigante Léo, é? Ele também tá na Globo agora. Ah, é fazer o quê? Ele tá de ator também, na novela, né? Ah, tá na novela? É um dos maiores atores da... Ah, entendi. Meu Deus. Aquela voz do Gigante Léo. Meu Deus do céu, hein? É, é show incrível. Mike, um abraço aí. Um beijinho pra você, tá? De guinhão. Ah, um... Ô, Kuki, um abraço, viu? Um abraço de Deus. Oi? Uma coisa. Você ligou pro Leandro, ele ficou totalmente avulso. Não teve pra nada. Leandro, do KLB, olha, hoje você está avulso, viu? Ô, Kuki, posso tentar um pedacinho de resto só pra fechar? Ah, não. É minha vez? Não, 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 não. Não pode, não pode. Dá proibido, tá proibido. Só amanhã. É, obrigado também a você, Kuki. Obrigado, tchau. Vou jogar sorte aqui agora. De novo, mas você já zerou seis vezes. Não, mas eu ainda não zerei com o Knuckles. Ah, com o Knuckles? É, aquele personagem vermelho. Ah, tá. Legal. Vou jogar com ele ainda. E pegar todas as esmeraldas do caos. Ah, tá. Nossa, ele sabe tudo. É, tem a Time Stone também. É, e só pra terminar... Xuxa, você viu aí o Kuki? É muito louco, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?